Bom, vamos conversar com Maria José Maso, diretora da Tragesto Turismo. Bom, Zezé, o mercado de viagens foi o mais afetado, o mercado de turismo foi um dos mais afetados por essa pandemia. E o que a gente nota nas pessoas é uma ansiedade por voltar a viajar, ter a liberdade de ir onde quiser. Tanto é que o mercado já começa a se aquecer com esse pequeno arrefecimento que teve na pandemia. Exatamente. Sanarelli, eu vou falar do meu negócio, do meu setor, que eu tenho conhecimento. E nós fomos sim, sofremos bastante. Começou para nós um pouquinho antes da declaração de pandemia, que aconteceu no 19 de março. Desde fevereiro nós já tivemos alguns cancelamentos, algumas intercorrências. E passamos aí alguns períodos bastante complicados, 60 dias sem faturamento, trabalhando para atender melhor o cliente no quesito remarcação, reacomodação e para trazer alguns passageiros que estavam fora de patrocínio. Mas, num balanço final, eu acho que a gente, eu acho, eu tenho certeza que nós conseguimos administrar com muita maestria e com saldo absolutamente positivo. Depois dessa situação desafiadora, né? E onde a gente teve que nos reinventar de uma forma assim, seis meses e seis dias, nós estamos de volta. E a mesma vontade que eu e você estamos de viajar, a maioria dos brasileiros estão. Nós ainda temos um cenário de fronteiras internacionais fechadas, mas isso é excelente, porque é o momento de nós conhecermos esse Brasil maravilhoso que nós temos. Então, o mercado já está totalmente aquecido. A gente tem uma mudança de comportamento do nosso cliente, né? Viagens mais curtas, algumas viagens de carro, voos onde ficam menos tempo dentro das aeronaves. Mas o que é fato é que os brasileiros já voltaram a viajar com todas as medidas, com todos os protocolos de segurança. E eu acredito que o 2021 vai ser um ano maravilhoso para nós do turismo e para os outros setores que foram muito afetados. Bom, Zezé, os hotéis do Brasil, pelo menos, a maioria já está funcionando praticamente a todo vapor. A trajeta tem constatado isso também? Zezé, nós tivemos a oportunidade em agosto, né? Eu fui para o Rio Grande do Norte e fui para o Ceará exatamente com esse intuito, né? De fazer uma inspeção desses hotéis, de que forma que estavam fazendo a retomada. E o retorno foi muito positivo. Para aquelas pessoas que estão dispostas a viajar agora, serão privilegiadas. Porque os hotéis estão com capacidade máxima permitida, que geralmente é 60%, varia de estado para estado. Os protocolos de higiene estão sendo cumpridos rigorosamente, conforme determinado. Então, é um momento onde você pega hotéis mais vazios, né? Os profissionais muito dispostos a nos atender. E eu pude conferir isso localmente, tanto no Rio Grande do Norte, quanto no Ceará. O Nordeste está muito preparado para nos receber. Foi uma feliz experiência. E hoje eu posso dizer com conhecimento de causa, né? Para aqueles que estão dispostos a viajar, é o melhor momento. Zezé, é o momento de viajar, né? Até porque ainda encontra-se valores acessíveis, né? Em aviões, em hotéis. Mas, com certeza, já a partir do início de vacinação, a partir de fevereiro, março, abril do ano que vem, com o mercado aquecido, vale a lei da oferta e da procura, né? Os preços deverão ser majorados. Exatamente, Sanarela. E a gente viveu isso, né? Com uma fidelidade muito grande. As primeiras, os nossos primeiros clientes que resolveram comprar, compraram com preço muito acessível. Já deu uma majorada, né? E o que nós temos que entender é que os hotéis estão com menos capacidade para receber. As companhias aéreas com a malha aviária extremamente reduzida, por enquanto. E nós temos um fluxo inverso. Aquelas pessoas que iriam para a Europa, que iriam para os Estados Unidos, que iriam para o Caribe, permanecerão dentro do Brasil. Então, a hora é agora, né? Para programar a sua viagem. A gente já tem preços, já tem valores até setembro de 2021. Caso tenha alguém que esteja ainda inseguro em relação a viajar, programe para o ano que vem. Uma das coisas que é muito importante lembrar, né? O nosso presidente sancionou a lei que trata especificamente de casos de remarcação e reembolso, né? Para alguma intercorrência que aconteça durante a pandemia. Então, as companhias aéreas, os hotéis, mesmo nós, agentes de viagens, agências receptivas, temos, nesse momento, amparados por lei, uma maleabilidade de remarcação e de troca, né? Por cancelamentos vindos por causa da pandemia. Bom, Zezé, interessante isso, a constatação da reportagem do Patrocínio Online, que a Trajetos tomou um rumo inverso na pandemia, né? Ao invés de vocês cruzarem os braços, lamentarem, iniciaram a construção de uma nova sede, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem que é, mas ela é muito verdadeira. Chorar ou sorrir tem o mesmo trabalho. E nós optamos, né, por fazer realmente o trabalho inverso. Enxugamos, viemos para um espaço menor, mas desde abril, que nós já compramos um espaço novo, estamos em plena construção e nós vamos começar o 2021 com casa própria, com sede nova, toda preparada, pensando no nosso cliente, com todo o conforto, novinha, no centro da cidade. Então, assim, hoje o nosso desejo é de muita gratidão. No meio dessa loucura toda, desse momento que foi muito desafiador, que a gente não sabia o que seriam as próximas 48 horas, a gente vislumbra um futuro muito, mas muito bom mesmo, para nós do turismo e em especial para nós da Trajetos. Bom, parabéns, Zezé, por acreditar, não só na recuperação da economia, mas principalmente o Patrocínio. Sanarelli, obrigado, obrigado a você que sempre foi meu parceiro, que sempre acompanhou aqui do ladinho, né, que tem formações muito privilegiadas do que dos nossos passos e, com certeza, 2021 vai ser o momento para a gente viajar muito, para a gente conhecer o mundo. Nós, brasileiros, enquanto latinos e essa mistura de raça e de essa miscigenação, a gente tem um perfil que a gente não sabe ficar quieto dentro de casa, né? A gente quer sair, a gente quer abraçar, a gente quer festejar, a gente quer conhecer o mundo. E é isso que nós vamos fazer muito em breve. Oi!